Eu tô mexendo na câmera da minha namorada, se eu não saber, se eu deixar cair, ela me mata. Mas eu quero falar, que agora, tá começando o mundo do coxa. Fala galera, tudo bem? Bom, como vocês podem ver, a imagem desse vídeo não está tão boa quanto a de ontem. Isso tem um motivo, porque minha namorada descobriu que eu estava pegando a câmera dela, me deu um soco na cara. Mentira, essa parte é mentira. Mas me proibiu. Mas enfim, estou aqui com o meu celular então, e vamos lá pro hotel, onde os meninos do Pérolas Negras estão concentrados. Hoje tem jogo. Bora lá. Muito bem turminha, chegamos aqui no hotel, onde os Pérolas Negras estão hospedados. E olha o que eu achei logo em frente aqui, o hotel, olha. Isso mesmo. O ônibus do time haitiano. Como é o seu nome, fala seu nome aí pra galera saber. Meu nome é Etienne Valdú. Etienne Valdú. Falei certo? Sim. E o seu aí? Virginio. Virginio? É. Estão animado aí pro jogo? Ah, muito bem. É? Muito bem, eu vou chegar lá pra ganhar. Vamos vencer hoje? Sim. Isso aqui é o Anel, falaram já pra mim já, porque o Anel já chegou no Brasil falando português, né Anel? Sim. É? Treinou lá no Haiti? É. É? Sim. Como foi? Aqui eu tô continuando a estudar o português com a senhora Paula. É. E o Anel quer ser médico, é isso Anel? Quero sim. Quer jogar bola não? Quero sim, eu tô jogando. Mas depois da bola quer ser médico? Sim. A gente não pode passar a vida toda a jogando que a gente gosta do bumbum. Vou voltar com vocês aí, vou acompanhar vocês no ônibus. Vamos lá. O que você tá ouvindo aí? O que você tá ouvindo aí? Música brasileira? É. Você gosta de música brasileira? Muito. É? Tem música do Haiti no seu nome. É. É, beijo. É, beijo. É, beijo. É, beijo. É, beijo. É, beijo. É. Queria que você me ensinasse aí umas palavras de creolha. É, beijo. É, beijo. É, beijo. Você me ensina? Sim. Aí, o que que foi? O que que foi? Como é? Sapacê. 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 É. Tudo bem. Tudo bem. Como é? Tudo bem ganha o fogo. Como? Tudo bem ganha o fogo. Tudo bem ganha o fogo. É. Vocês têm um direito de guerra? Sim. Bem? Sim. Como que é? Que que a galera vai vir se preparar para o jogo e daqui a pouco eles estão vindo aí. Quanto isso, os massagistas, roupeiros, morram todas as coisas. Tivem do Goiás aí chegando, aniversário dos carolas negras. Tivem do Goiás aí chegando, aniversário dos carolas negras. Tivem do Goiás! Agora vai. Vamo! Vamos! Vamos phenoláaaauck. O Goiás marcou um gol logo no começo do jogo, felizmente. Mas eu vim aqui pra fora porque tem torcida haitiana aqui, olha. Ludo Goiás 2 a 0 Menos tipo Goiás 3 a 0 Bom galera Fim de jogo Infelizmente não deu Os meninos Aetian 4 a 0 para o Goiás Mas é isso aí Tem duas rodadas ainda Vamos que vamos